Boa tarde a todos. Boa noite no Brasil. Vamos começar mais uma temporada de lives. Hoje a gente começa aqui mais um encontro quântico. Não é o café quântico, mas são encontros quânticos em que a gente fala sobre esse processo transformador com a guia do Mestre Juan de la Luz, que a gente faz parte. Esperar a Roberta entrar aqui. Estou aqui na Colômbia. Oi, Rô. Oi, Rô. Tudo bem? Vamos ver se a internet vai. Vai, acho que vai. Eu estou aqui fora, mas eu acho que aqui ainda o sinal é um pouco melhor. Aí está legal. Que bom, Rô. A gente está aqui de volta com esses encontros quânticos. Eu estava falando justamente isso. Estamos de volta aí para a gente poder falar desse processo tão transformador, né? E oportunidade de fazer esse trabalho profundo com a gente mesmo, né? Ainda mais a gente nesse ano que foi tão desafiador, mas ao mesmo tempo tão transformador para todos nós, né? Verdade. E hoje a gente vai falar justamente sobre a importância de curar, né? Como é importante fazer esse trabalho profundo mergulhando em nós mesmos para poder curar todas essas memórias inconscientes, toda essa dor que a gente tem, que a gente nem tem consciência de que tem, né, Rô? É verdade, porque, na verdade, quando a gente está na mente, né? Quando a gente está nessa vibração mental, a gente está o tempo todo reagindo a memórias inconscientes. Então, às vezes, a gente pensa que está atuando a partir daquilo que a gente sente, mas, na verdade, a gente está atuando a partir daquilo que a gente acredita que é verdade. E o que a gente acredita que é verdade foi o que a gente aprendeu a partir do que nos ensinaram, e não naquilo que nós sentimos que é verdade. Verdade. Essa personalidade. Eu acho que é até interessante, Rô, a gente trazer um pouquinho, porque tem gente aqui que, né, que vai, a gente não fez divulgação, então estão entrando aí devagarzinho. É, mas quem tiver para estar aqui vai estar, porque a gente sabe que não tem, não existe coincidência, né? Não. Mas eu acho legal a gente voltar um pouquinho o que é a essência, o que é a personalidade. As pessoas perguntam muito, se confundem muito do que é a essência, né? E o que é essa personalidade, como você falou, aquilo que nos falaram que a gente é, aquilo que a gente aprendeu que a gente deveria ser, né? Toda essa casca, todas essas vivências que a gente teve e que foram construindo essa personalidade aprendida, né? Então, vamos falar um pouquinho disso, acho interessante. Como você mesmo fala, em muitas lives, né? Você sempre falou da cebola, lembra que a gente fala? Da casca da cebola, essas capas que a gente faz. A persona, na verdade, a máscara que a gente cria de nós mesmos, que, como a gente cria isso, né? Desde que a gente tá lá no ventre da nossa mãe, né? As nossas células vão já captando as informações ancestrais dos nossos avós, os tataravós, dos nossos pais, né? Então, geneticamente falando, a gente vem com... Porque vem essa parte física, mas nós somos energia, né? 90%... Sei lá, 80%... Não sei quantos por cento aí, nós somos água, né? E a água, ela é uma transmissora de energia. 80% água, né? Que é que nem a Terra. Exatamente, ela é uma transmissora de energia, né? Ela vai levando as memórias, na verdade. Através da água, ela vai carregando as nossas memórias, as emoções e tal. E a gente vem com toda essa carga que a gente experimentou. Algumas coisas a gente experimentou no útero mesmo, que a gente percebeu a partir da nossa inconsciência. E outras coisas a gente foi... A gente traz como carregando mesmo, né? Memórias genéticas. E a gente mesmo escolhe isso. A nossa essência é esse ser, que é uma energia de luz, de amor. Que antes de descer para os planos mais densos, né? Na verdade, vai formando uma egrégora de energia para estar nesse corpo e dimensão. Que é o que anima o nosso corpo, né? Então, essa essência de luz que somos, né? Ela não chega nem a ser a alma. É ainda além da alma. Porque a alma também, ela vai se formando de acordo com o tempo e espaço onde nós vamos internar. Então, essa energia que a gente traz de tantas vidas, além dessa vida que a gente tem, é a essência, é uma energia. Que vem também com memórias ancestrais, né? Esses registros acásticos que a gente chama, né? Várias vidas que você viveu. Porque nós tivemos, essa essência teve várias personalidades neste plano terreno, nesse plano temporal. Porque nós vivemos quantas encarnações nós vivemos antes. E todos esses registros ficam ali na nossa essência e vem. E quando a gente entra nesse corpo físico, elas acoplam nas nossas células, né? Os registros, por isso que a gente tem esses registros, que nós temos que curar essas memórias. E essas memórias ancestrais e as memórias inconscientes, né? Porque as memórias inconscientes são memórias... A gente também tem essas memórias que é do ventre da nossa mãe até os sete anos de idade. Nessa personalidade que nós temos agora, nós temos esses registros. Essas memórias inconscientes. Então, tudo aquilo que a gente vivenciou na nossa infância, que a nossa mãe vivenciona durante a gestação, todos esses registros emocionais ficam ali, né? Como se sentiu, como a gente sentiu nesse momento, nesses eventos, ficam ali registrados e fica na nossa memória inconsciente. Mas também nós temos, como a Roberta estava falando, das outras vidas, que são esses registros acásticos. Que são essas memórias ancestrais, memórias de outras vidas, outras personalidades que nós tivemos antes de chegar nessa personalidade aqui, né, Rô? Sim. E aí, quando a gente chega aqui, o que acontece? Você começa a receber informação de todos os lados, né? A partir das experiências... Está travando, Rô. Rô? Oi? Oi. Não, estava travando aqui para mim. Oi. Agora sim. Agora destravou. Como você transcende uma memória inconsciente? Você tem que acessar através de uma conexão mais elevada, a gente faz isso através do método do Mestre Rondela Luz, da ferramenta imersão quântica que o Mestre Rondela Luz nos entrega com tanto amor, que é a missão dele, ele tem esse dom de nos levar nesse estado de consciência mais elevado, e a partir daí começar a compreender, porque a partir dessas dimensões divinas de consciência, não existe essa polaridade de certo e errado, ruim e bom, né? Como a gente tem aqui, desde a nossa mente. A gente não vai estar julgando as experiências. Não existe julgamento. Não existe julgamento. A gente simplesmente vai compreender em que situação aconteceu a experiência, o que ocorreu. Então você vai poder ver quanticamente, né? Quem estava vivendo a experiência com você, o que esse ser tinha, estava experimentando a nível emocional, sentimental, o que você estava experimentando, para você poder compreender com esse olhar mais amplo. Quando você olha para isso e compreende com amor, aí sim você pode começar a querer transcender essas experiências. Por isso que é muito complicado a gente fazer terapias, ou às vezes regressão, ou mexer nesses registros, se a gente não tem um trabalho mais profundo com a gente mesmo. Se a gente não vai dar suporte, manutenção nesse trabalho. E é isso que o mestre Rondella Luz nos oferece. Eu estou há 14 anos com ele. Então é um trabalho que, depois de tantas vidas em inconsciência, eu comecei a fazer nessa vida. Então você imagina o que eu tenho de memórias para transcender. Muitas memórias para transcender. Então 14 anos não é nada, né? Nesse espaço... Não é nada. E eterno da nossa essência divina, que quer se corresponder com esse processo de ascensão planetária. Onde você vai ter mais consciência para quê? Para você começar a atuar a partir da sua essência, e não a partir da sua personalidade. Você começar a utilizar a sua personalidade como um instrumento da sua essência nesse plano. E normalmente a gente faz o contrário. A gente esquece a essência e atua a partir da personalidade o tempo todo. E a gente só... A personalidade nos leva ao sofrimento. Nos leva às memórias de volta. Nos leva ao levamento. Nos leva às crenças, né? E exatamente esse é o tema que a gente fala hoje. A importância de curar. Qual que é a importância de curar? Porque isso que a Rô falou. A gente... Para poder viver as experiências da existência e não a personalidade. Porque desde a nossa personalidade, a gente está sempre culpando os outros, né? Pela nossa desgraça, pela nossa falta de dinheiro, porque o fulano não me faz feliz, que o fulano não me agrada, não... Você começa assim... Quando você começa a curar, integrar que nada está fora, que tudo está dentro de mim, que são memórias que me fazem me incomodar com o outro, que são memórias que me fazem atrair situações de dor, que são memórias que me fazem atrair seres que se correspondem com essa frequência de dor e aí nessa compatibilidade, nessa correspondência, um faz... Machuca o outro. Tem... Nós somos... Acabamos... O mestre sempre fala que nós somos, desde a personalidade, nós somos viciados em más relações. Porque é correspondência energética. Quando a gente está abaixo de energia, nós somos... Partindo do ponto de que nós somos energia, nós atraímos energia que estamos emanando. Se a gente não cura, a gente vibra numa frequência baixa. Porque a gente está na densidade desse plano de terceira dimensão. Se a gente está na personalidade, a gente está numa frequência baixa. E aí a gente atrai situações e seres, circunstâncias dessa vibração. Quando a gente começa a curar e observar que quando eu me incomodo com algo ou com alguém, quando eu atraio uma situação que me causa dor, não está fora nem no outro, e sim dentro de mim, e eu consigo, desde essa elevada frequência que o mestre nos leva, desde essa elevada consciência que alcançamos através desse processo, eu consigo enxergar a situação e o ser com amor. Desde o amor que eu sou. Porque eu integro de que eu sou amor. E eu começo a me alimentar do meu próprio amor. E eu não passo mais a responsabilidade para o outro de me fazer feliz ou de me amar. Porque eu vou limpando os meus registros e vou me alimentando desse amor que eu sou. Então, vamos tendo essa consciência e reconhecendo quem realmente somos. Através... E aí a gente começa a trabalhar muito fundo, entrando em nós mesmos, em cada registro. Eu não começo mais culpar o outro. Ah, porque o fulano fez isso para mim. O mestre nos ensina, nada está fora. Tudo está dentro. Em vez de eu atacar o outro, eu olho para mim mesmo e falo, peraí, o que eu preciso curar? Que eu estou atraindo essa experiência de uma ilusão de dor. Porque não existe dor. Existe uma ilusão que causa dor. Então, a gente vai mudando e a gente vai curando, a gente vai elevando essa frequência e aí a gente está elevando a frequência para estar apto, frequencialmente, vibracionalmente, para receber todo o infinito de possibilidades e presentes que tem para o meu ser quando eu estou numa elevada frequência. Porque se eu estou baixa de frequência, se eu vou receber experiências nessa mesma vibração. Então, essa é a importância de a gente curar. Né, Rô? Inclusive, se você não mantém sua alta vibração, você... Alta vibração, você adoece. Estou dando um pouquinho de interferência aqui. Você adoece, você fica com mau humor, você fica depressivo, você começa a se corresponder com pessoas também muito negativas ou que estejam também com essas baixas energias. Então, você começa a sentir que você vai se drenando e vai perdendo a tua força vital. Então, assim, quando a gente começa a fazer um trabalho de ativar a essência, um trabalho profundo de tal, o tempo todo mantendo essa frequência elevada, você não se conecta, como se você saísse daquela onda de frequência e fosse para um outro lugar. Então, você não se corresponde. E além de você estar nessa outra onda, não é que você vai estar... Não, não quero saber das pessoas. Não é disso. Você vai poder observar como um observador na janela, né? Olhando... Sem colocar emoção. E os outros. Sem colocar emoção. Sem se arrastar nessa dor, nessa correspondência densa. E você pode escolher algo. Eu sempre falo... Eu sempre falo... Está travando. Desculpa. Você pode escolher, né? É que está travando e eu não vejo quando você está falando. Você pode escolher se correspondeu ou não. Aí, sim, você pode ter consciência na sua ação e não ser reativo nas suas ações. Eu sempre falo que o mestre, desde essa elevada frequência, ele nos coloca... É como se ele levasse a gente com um drone lá para cima e a gente conseguir se enxergar não estando perto. Porque quando a gente está perto... Eu sempre dou um exemplo, por exemplo, o juiz de futebol, né? Ele está ali. Muitas vezes, ele não vê o gol, quem pisou, o que fez. Ele não consegue ver com claridade. Porque está muito próximo. Você está lá na emoção, no calor do momento, na memória. Ativa a tua memória. Você sente mais o mestre desde uma elevada. Por isso que ele sempre fala pergunta na luz. Quando a gente sobe nessa frequência, a gente consegue ver de uma forma macro, de uma forma... O que realmente... Sem se corresponder, como a Rô falou, sem corresponder com essa dor, sem corresponder com essa memória. Observando e olhando e conseguindo interpretar desde uma frequência de amor que somos, o propósito maior dessa experiência. Porque tudo, todas as experiências, elas vêm para um propósito de amor. Só que nós interpretamos desde essas memórias que temos de dor, interpretamos esses eventos como serem sofrimentos e tudo isso. tudo tem um aprendizado, tudo tem um propósito de amor para que a gente possa transcender e despertar o ser de luz que nós somos. Porque é para isso que a gente veio nesse planeta. É para isso que a gente desceu nesse plano. Para despertar o nosso ser de luz. Para que a gente possa brilhar desde a luz que somos, irradiar essa luz e cumprir o nosso propósito, a nossa missão que a gente veio aqui. E ninguém veio aqui só para ficar comendo, bebendo, festando, trabalhando. E aí a gente vai embora assim, né? Tem tanta gente que vai embora com as mãos vazias. É para você esse processo de cura, né? Assim, para a gente poder também explicar um pouquinho, né? Para eles, desde a nossa experiência, né? Nossa, eu estou no processo há pouco tempo, não é, né? A Rô está há 14 anos, eu estou há dois anos e meio nesse processo, mas eu me transformei, transformei a minha realidade. Porque desde... Eu tinha tanta... É tão interessante porque a gente não tem noção de que a gente tem dor. A gente não tem noção que nós precisamos curar, né? A gente é inconsciente, né? Mas aí quando você traz para a consciência... E aí eu comecei... Quando eu comecei a fazer esse trabalho muito afundado, eu já entrei realmente... Eu entrei num momento de colapso da minha vida onde eu sabia... Eu tinha atraído várias experiências de dor, relacionamentos, situações de saúde onde eu quase morri algumas vezes. Então, situações de muita dor onde eu não entendia por quê. Porque a gente ainda culpa Deus, né? Falando que Deus faz isso comigo. Na verdade, o mestre sempre fala, né? A gente ora a Deus para que Ele mude as experiências. E na verdade, Deus é que nos dá as experiências para que a gente mude. E aí eu conheci esse processo através da Roberta, até que está fazendo a live, né? Rô, foi através de você. E eu comecei a fazer esse trabalho muito profundo comigo mesma. E comecei a levar a consciência quanta dor eu tinha. E quando eu comecei a tomar consciência e não mais me colocar como vítima das situações, e sim trabalhar comigo mesma para poder ir curando e mudando essas experiências, foi mágico. Porque mudou tudo. Desde o relacionamento com o meu pai, que eu tinha muita dor. Eu tinha muita dor com masculino. Ainda tenho muita cura para fazer, né? Porque, como a Rô fala, quantas vidas a gente viveu, quantas coisas a gente passou que a gente não tem consciência de que passou. Então, assim, quantos ciclos a gente abriu com seres e não fechou em amor, né? Quantos ciclos a gente foi abrindo com pessoas aí que ficou aquele ranço, né? Aquele resquício. E aí o mestre, com a guia amorosa dele, porque totalmente diferente de tudo que eu já vi, né? E já experimentei, é o mestre desperto que está te guiando. Ele está ali de mão da... Me maestro! É o mestre que está te guiando, que está ali de mão dada com você, caminhando por dentro da sua escuridão. Porque esse é o negócio, né? Você descobrir a luz do seu ser dentro da sua... Porque você, na verdade, está ali caminhando já no escuro. E ele vai caminhando e te mostrando e levando luz a cada célula de que dor, de registro de dor. Então, eu fui fazendo essas curas, com a guia dele, levando a consciência a cada ciclo que eu precisava fechar. E hoje eu tenho uma vida completamente diferente com o meu pai, com os meus filhos, com os meus ex-maridos, que, nossa, eu tenho hoje uma amizade, um carinho, sinto muito amor por todos eles, sou muito grata a cada ser que esteve na minha vida, que eu encontrei, cada caminho que eu trilhei. Porque foi importante para chegar até aqui. E o mestre mostra que todos os seres, eles são importantes na nossa vida. Ele faz a gente enxergar com amor cada um, e fechar com amor esses ciclos, né? integrando o aprendizado que cada um trouxe na sua vida. Então, é muito lindo, assim, porque eu tenho visto dia a dia como... Porque é uma coisa muito louca, assim, porque você leva... São véus da ilusão mesmo, que você vai rompendo e você vai enxergando, não mais com aquela dor. Situações que acontecem na minha vida hoje que eu olho e eu já não sinto mais aquela dor, já não sinto mais aquele incômodo, já não sinto aquele sofrimento e já não me coloco mais vítima das circunstâncias. Porque eu era muito vitimista, né? Achava que o mundo estava contra mim. Ah, eu sou uma pessoa tão boa, eu faço tão bem para os outros, eu sou uma pessoa tão boazinha. E a gente fica nesse rótulo, né? Que é o do ego. Então, o mestre de uma forma muito clara, mas muito sutil, muito amorosa, nos ajuda a ir curando e transcendendo esse ego, né? Que a gente vai... A verdade é a gente se responsabilizar, né? Por todas as coisas que a gente atrai e por todas as coisas que a gente, às vezes, que a gente faz, atua. Como atuamos inconscientemente. e quando atuamos inconscientemente não sabemos que estamos fazendo aquilo de forma repetitiva e que da onde vem isso. Então, você acaba não se responsabilizando. Você está muito voltada para o externo e você acaba jogando a culpa sempre no outro. Sempre no outro. Por isso, a questão da vítima, né? Ah, é porque o fulano me fez isso, porque o ciclano me fez aquilo. Então, assim, isso é ego, né? Então, quando... Que eu fui traída, porque eu fui enganada. Então, aí quando a gente começa a se responsabilizar, porque ninguém... Essas situações não ocorrem só em uma via, né? Elas são uma via dupla, né? Porque somos energia. Então, nós... A nossa energia provoca muitas situações e a gente também... A nossa energia atrai muitas situações para nós. Então, vê... Graças a ti, minha maestra. Então, a cura vem através dessa consciência maior, onde a gente começa a compreender com amor para a gente poder curar, né? Quando você vai curar? O que é a cura, na verdade? A cura é você poder estar em paz, né? Você poder começar a atuar a partir desse amor. E simplesmente essas situações não te levarem mais a viver experiências repetitivas por conta de uma energia que você não sabe que está, na verdade, ativando em você comportamentos porque você não curou. Então, você vai estar sempre ali como a vítima, você vai estar repetindo a história da sua mãe, você vai estar repetindo a história do seu pai, você vai estar ali fazendo essa... Além do que... E o mestre nos ensina como nós somos frágeis quando a gente está na nossa personalidade. Qualquer coisinha nos incomoda, qualquer coisinha... Um... Um... Qualquer... Uma pessoa que te olha torto, um bom dia meio assim, ai, será que é comigo? O que será que eu fiz? Ou, ai, fulana foi grossa comigo. O mestre, ele nos ensina que a gente tem que estar em nós mesmos, dando amor e... Independente do que o outro faça, a gente tem muito isso de querer, assim, a tal da reciprocidade, que é uma mentira, né? Porque, ai, a reciprocidade, eu sou amorosa se me é amorosa, se não eu dou patada porque o fulano me dá patada. E aí, no final, fica só numa bola de neve onde você dá patada, mas você está se afundando porque, afinal, tudo é energia e o toroide, que é a energia toroidal, que é sai de mim, expande e volta pra mim. Quando eu dou patada, vai voltar a patada. E aí, eu fico num ciclo vicioso. Um ciclo aí, o mestre fala que ele nos ensina a sair desses ciclos viciosos pra entrar em ciclos virtuosos. Exatamente. Conectados com a nossa essência. Então, independente se o fulano me deu um bom dia errado ou foi grosso comigo no trânsito, eu não saio do meu centro porque eu estou dentro de mim. Quanto mais presente eu estou de mim, mais forte eu sou. Quanto mais sutil eu sou, a gente acha sendo forte, eu tenho que ser agressiva. Não. Quanto mais sutil e amorosa eu sou, mais dentro de mim eu estou. E aí, ninguém faz mal porque ninguém consegue fazer mal num ser que está dentro do seu ser. É como eu falo, eu falo com aquela filme do Matrix, que o Newton tentam bater nele e ele está ali porque ele descobre, ele está tão presente nele mesmo que podem bater, podem xingar. Por que que você, e quando a gente está na personalidade, qualquer coisa nos desestabiliza. qualquer coisa acaba com o nosso dia. Qualquer coisa nos faz baixar a vibração. E aí, a gente baixa a nossa vibração e aí vem as experiências de dor mesmo. Então, quando a gente integra de que cada um é responsável por sua própria energia e a gente integra que nós somos amor e que este é, sim, dar o amor incondicional, independente se o outro me xinga, eu não preciso xingar de volta. Também, Rô, é verdade e também essa coisa da importância de curar, da gente cá também, tem muita gente que fala assim, eu gostaria muito de ajudar as pessoas, fazer o bem, como é que você vai ajudar o outro se você não ajudou a você mesmo, se você ainda não curou? Então, quando você começa a fazer esse trabalho de cura dessas feridas internas, dessas raivas, dessas incompreensões, dessas inconsciências, você começa a se elevar a sua frequência para você poder inspirar o outro e aí sim, a partir dessa experiência onde você sente que você já não se corresponde, porque você está limpando o seu campo de energia, aí sim você pode atuar como um canal de luz, como um instrumento, para que o outro possa, a partir dessa observação da sua energia, também se corresponder com isso e querer também se curar. Então, a gente não consegue fazer nada pelo outro se a gente não estiver bem. A gente não consegue entregar amor para ninguém se a gente não tiver amor dentro da gente. totalmente, ninguém dá aquilo que não tem. Aquilo que não tem. Ninguém consegue dar aquilo que não tem. É muito importante você poder curar, por quê? Porque você vai poder amar, amar incondicionalmente, amar a você e aos outros e não ficar aí, às vezes, em relações que são tóxicos, porque você acha que está dando amor, mas você não está dando amor, você está trabalhando na energia tóxica, da carência, sabe? Tanto as mulheres do medo, em relação com filhos, com pais, com marido, se você não estiver bem com você mesmo, você vai sempre jogar essa energia, essa energia que ela é invertida, que ela não está boa no outro e isso vai voltar para você. Então, essa é uma grande importância de você estar fazendo um trabalho de cura com você mesmo. do medo, do apego, todas essas energias que fazem parte desse plano denso de terceira dimensão, onde tudo está condicionado para que a gente vibre nesse pânico, a gente está vivendo uma situação aí onde todo mundo está com medo e essas energias densas se alimentam disso. por isso é que a importância de a gente curar, porque essas memórias sem transcender, quando a gente se perde, é um segundo para a gente se perder nessas memórias e vibrar nessas vibrações de medo, de apego, ah, eu não vou sair dessa relação porque eu tenho medo de ficar sozinho, medo de perder e alguém ficar e, sabe, o mestre fala muito também nessa energia do dinheiro que a gente tem, passa a vida inteira com medo de dar falta, né? A falta aí a gente começa a ganhar dinheiro para ter medo, medo de faltar as coisas e aí quando a gente ganha o medo de perder, a gente fica aí trabalhando pelo medo de perder. Pelo medo de perder, sempre com medo. E uma coisa que, assim, eu vi muita diferença na minha vida nesse processo foi justamente esse desapego, mas não um desapego é, ai, porque eu preciso, não, esse permitir o fluir, permitir entrar numa energia do confiar no universo e confiar na energia que eu estou emanando, porque, assim, é muito louco porque, você começa a evidenciar na prática, né? Porque esse processo é diferente de tudo que eu já vi, onde te ensinam muita teoria, mas como que você coloca em prática disso? Aqui a gente vivencia tudo isso. Vive a prática. E aí, você, é muito louco porque quanto mais eu solto, quanto mais eu confio, mais eu recebo. Eu sempre falo que as mãos estão abertas para dar, são as mãos que estão abertas para receber. E é tudo, não é só de dinheiro, é de relações, é de presentes, de oportunidades, as portas vão se abrindo, aquela situação que às vezes, tipo, aos olhos do meu cara, é impossível acontecer. O mestre só fala, solta, fada, solta a mente, solta, solta, e se alimenta do teu próprio amor, eleva a tua frequência, conecta com a tua essência, se você quando solta, as coisas acontecem e vêm, as portas vão se abrindo, as coisas vão surgindo, os milagres vão acontecendo, e é impressionante, porque você realmente começa a evidenciar o que é viver uma vida na luz do nosso ser. Você começa a evidenciar o que é viver desde a essência. Eu sempre fui uma pessoa extremamente mental, eu jamais, eu, tanto que eu, nas canalizações, eu levei um ano e meio para receber a minha própria informação, porque eu não acreditava em mim mesma, né? Eu não acreditava, eu era tão mental que eu acreditava que era a minha mente. E hoje eu sou terapeuta multidimensional dentro desse processo. e imagina, isso para mim era inconcebível desde a minha mente, né? E hoje eu evidencio os milagres dia a dia, dia a dia na minha vida. E isso foi um grande milagre. Hoje, hoje mesmo, eu dei uma mensagem numa terapia da Alessandra, uma menina numa imersão. Divina a informação, precisa. Sábado eu fiz uma personal aqui, uma terapia quântica personal com o mestre, onde ele trabalha com a nossa energia e a gente é o canal para receber. Eu recebi umas informações que eu falava, uau, cada dia eu evidencio mais que isso, esse corpo físico, nós somos só um veículo. E qual a energia que a gente está emanando? e que tipo de informação está saindo da gente? Informação de amor numa alta vibração ou somos veículos de dor? Somos veículos de baixas vibrações, de energias densas? Então, nós somos canais de luz ou de escuridão. Então, é uma coisa muito legal porque você começa a evidenciar os milagres mas também, quanto mais você se dispõe e quanto mais você dispõe a curar, mais limpo o seu canal se torna para receber informações dos seres de luz e aí você começa a experimentar também na sua vida essa transformação de ser apenas um instrumento de uma elevada frequência, de uma elevada vibração. né? Então, porque a gente só também... E você experimenta isso, né? No seu corpo físico, nas relações com a sua família, com seus amigos, com seu entorno, com o lugar onde você vive, você começa a observar a sua relação com a sua alimentação, com as pessoas, sabe? Totalmente. Então, tudo isso, você começa a fazer um trabalho de depuração. Você vai te depurando, né? Eu, por exemplo, hoje me tornei uma pessoa que sou quase vegana, ainda não, porque ainda gosto de um queijo, mas, assim, por aí, já não como mais ovo, já não como um animal, assim. Então, esse tipo de energia me alimenta dia a dia, né? De uma forma mais sutil. Então... E isso é uma forma de nos dar amor também. Aí a gente vê o quanto a gente não se ama no nosso próprio corpo, naquilo que a gente própria ingere. Porque você começa a perceber como a gente ingere coisas que fazem mal pras nossas células, né? O quanto a gente se boicota em tudo. Então, a gente começa a olhar com consenso. Eu gosto de açúcar. Por exemplo, eu amo doce, mas eu sei o quanto o açúcar faz mal pras minhas células. E aí, eu me amo tanto que eu, o meu desejo de açúcar, ele fica pequeno dentro do amor comigo mesma, de respeitar e cuidar do meu templo. Então, é um ato de amor cuidar. Ele nunca fala assim, não, a gente não vai comer. Não. Simplesmente, você é uma frequência energética. Uma vez, eu vim morar no Pai, aqui no Portal, a comida é vegetariana, vegana. Então, nem todo mundo é vegano. O mestre já é vegano, já há muitos anos. Então, uma vez ele falou, Roberta, a respeito do ovo. E eu achava que eu não ia conseguir parar de comer. E simplesmente, assim, de um dia para o outro, você simplesmente não se correu demais com essa energia. Então, quando você vai subindo a sua frequência, vai elevando a sua vibração, você simplesmente muda o padrão. É um salto quântico que você vai dando. E esse salto, ele não dói, porque você simplesmente mudou a frequência e você simplesmente não tem mais vontade daquilo que estava te fazendo mal. Então, é um processo, é passo a passo. Ai, que lindo esse Éden. Olha só essa imagem. Gente, eu não consigo aqui acender a luz. Mas vai assim. Agora, eu acho que está melhor assim. Está melhor assim. Está parecendo o Cali. Cali, olha gente, que lindo que é esse lugar. Estão vendo aí, é muito lindo o lugar. Então, é isso, gente. O convite é vocês começarem a fazer um trabalho a partir dessa metodologia. Nós temos várias terapias, temos coaching, o coaching com o mestre, que é maravilhoso. Temos a iniciação com o mestre, as imersões quânticas com ele, que são incríveis. Temos as terapias com os canais de luz, terapias multidimensionais, a carta astral, várias terapias. Rô, todas conectadas. Eu acho que essa semana vamos fazer uma live sobre a sinfonia astral, a astral sinfonia, que é uma terapia que a Rô faz, que é linda, que é um acompanhamento mês a mês dos trânsitos. A gente vai fazer uma live essa semana. É sexta-feira, vamos fazer sexta-feira, Rô? Vamos fazer sexta-feira. A gente faz um sexta-feira final de tarde de novo. Aí no Brasil já é sete e meia da noite, agora já é quase oito e meia. Mas vamos fazer uma live falando dessa terapia, ainda nesse momento tão importante que a gente está passando de alinhamento de vários planetas. E aí eu vou falar da minha própria da minha própria experiência que eu tive fazendo essa terapia ontem com a Rô, que foi sensacional. O quanto me deu claridade, porque a gente vai dando a claridade, a gente vai sentindo isso dentro da gente, mas você vai tendo aí o mapa mesmo, né? É como se fosse ali o mapa onde você está caminhando, você vai vendo com claridade. Junto com esse processo, até eu queria falar, aqui é a Kali, né? Eu estou no portal dimensional, a Rô também. Esse lugar aqui é um lugar aqui na Colômbia, onde o mestre Juan de la Luz mora, onde existe toda uma energia ancorada nesse lugar, onde existem todo, cada cantinho desse lugar foi trabalhado a energia para que a gente se reconecte com nós mesmos, com a nossa essência, onde a gente cure, existe ali um jardim em forma de oito, amanhã vou ver se eu faço um videozinho para explicar para vocês um jardim em forma de oito, onde você vai caminhando e trabalhando esses registros acásticos, essas memórias ancestrais. Cada cantinho tem um propósito para reconexão com o nosso ser. E aí eu estou aqui, na Colômbia, fazendo um trabalho profundo comigo, estou ficando um mês aqui, que é realmente onde a gente faz, o mestre faz várias terapias durante o dia, então são muitas conexões que eu posso sentir e elevar a minha vibração. A Rô está trabalhando, está morando aqui, faz quase três anos também. Quase três anos, né, Rônia? Dois anos e meio. Dois anos e meio. E eu venho, só agora na pandemia que eu fiquei esses sete meses longe, mas eu venho todos os meses porque eu sei os saltos quânticos que eu dou na minha vida, na minha consciência, a transformação do meu ser quando eu venho para cá. Até a Vanusa, que está assistindo aqui a live, veio para cá recentemente, a gente acabou se encontrando aqui. E é muito interessante, assim, como a energia trabalhada no lugar, que aqui é a extensão da energia do mestre, pode nos transformar e nos dar a consciência de quem realmente somos. Então, assim, um convite, vamos ver se a gente faz uma live também sobre o Éden, chamando aí algumas pessoas que tiveram essa experiência de vir aqui. E o convite também é de vocês que quiserem saber mais sobre o Éden, sobre as terapias, nos chamem, existe agora, vai ter um retiro de Natal, retiro do soltício na segunda-feira, a gente vai falar sobre isso na segunda-feira, a gente vai falar sobre esses trânsitos, a Rô, que é astróloga, vai falar sobre tudo isso que está acontecendo a nível astral. Mas o convite de vocês conhecerem um pouquinho mais esse espaço também e seguirem o Instagram do Éden Portal Dimensional, que eu sempre marco ali nos meus stories, porque é um lugar que eu falo que todo mundo deveria se presentear com alguns dias aqui. É verdade. essa é um salto, uma reconexão, é uma experiência única, é um presente para a gente dar para a gente mesmo. Para você integrar mesmo todo o trabalho que a gente faz com o mestre, é muito incrível. Gente, a Roberta já está desaparecendo aqui. Estou, estou desaparecendo aqui. Então, vamos deixar vocês aqui e vamos voltar. Estamos aí de volta com as lives e os encontros quânticos. Então, convidamos vocês, vamos colocar aí nos nossos Instagrams os avisos de quando nós vamos fazer as lives para que vocês estejam presentes aqui com a gente, compartilhando desses momentos super especiais. Oi, Fê. Um beijo a todos, Fernanda. Obrigada. Um beijo a todos. Obrigada. Obrigada, amor. E sexta-feira a gente vai avisando aí, mas sexta-feira a gente está junto aqui de novo, tá bom? Tá bom. Obrigada. Beijão. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.